Música No período contabilizado de 1º de julho até 15 de setembro, nós tivemos o número total aqui em Campo Morão. Eu digo região de Campo Morão, que é a área que o bombeiro atende aqui, nos 24 municípios, 184 incêndios ambientais. Tanto eles classificados na zona urbana como na zona rural. Mas todos eles classificados como incêndios ambientais ou incêndios de vegetação, que é o que a gente costuma nominar. Um número bem superior, mais que dobrou, né? O ano passado nós tivemos o número de 78 e esse ano foi para 184. Então, um número bastante significativo. Isso pode ser explicado pelo período longo de estiagem, né? Que nós já tivemos, basicamente, quase 90 dias sem chuvas. Chuvas fortes, chuvas significativas, aquelas que realmente resolvem a questão de brota, da vegetação ou mesmo de diminuir a umidade, aumentar a umidade do ar, diminuir a temperatura. E temos ocorrência de geadas também, que facilita, né? Ou contribui para que o incêndio ambiental se desenvolva, principalmente pela vegetação estar seca. A principal causa é a humana, né? A virtude de que nós temos outros riscos também, principalmente atmosféricos, casos de raios, mas quando não tem chovido, então isso não se classifica aqui. A principal causa que a gente vê são as queimas descontroladas, seja elas em terrenos baldios ou na prática de limpeza de terreno, ou algum agricultor que também vai fazer, talvez, uma queimada e acaba perdendo o controle. Outra situação que nós temos vivenciado, e que possivelmente seja pelo local que se origina, é a beira de rodovia, seja por algum motorista que ateou, jogou uma bituca de cigarro à beira da rodovia e ela acabou, é gerando faísca, acabou desenvolvendo esse incêndio ambiental. Se a pessoa tiver, se o incêndio for pequeno e a pessoa pode controlar com o mecanismo que ela tem em mão, né? Então eu digo pequenos focos, que a pessoa pode pegar talvez um galho de árvore, ou um balde d'água, se tiver a mão, e apagar aquilo ali, tudo bem, é recomendado. Se o incêndio for maior, que tiver uma frente de ataque um pouco maior, que a pessoa acha que não tem condições, ela que assona o corpo de bombeiros, né? O fogo não é só questão das chamas em si, né? A fumaça é tóxica. Então, se você ficar muito tempo inalando a fumaça, você vai perder a consciência e vai acabar desmaiando. E é mais comum a gente ver isso nos incêndios estruturais, nos incêndios de edificação, né? Que a pessoa perde a consciência e acaba morrendo ou queimar. Mas nesse caso, não se sabe ainda ao certo se foi uma questão de inalação de fumaça ou se foi um mal súbito. Mas pode ser as duas coisas, né? A grande dificuldade de você acabar incriminando essas pessoas, os causadores, é você localizar, você conseguir identificar a pessoa que causou isso daí, né? É claro que no meio urbano, geralmente o que acontece? Quando se constata um incêndio em terreno baldio ou algum vizinho reclama, geralmente a polícia militar vai e faz um boletim de ocorrência, vai e orienta e tal. Se a pessoa quiser, se a pessoa que foi prejudicada e quiser prosseguir com esse boletim de ocorrência, ela pode posteriormente procurar a justiça com relação a isso daí. Mas a questão do incêndio ambiental, ele é previsto em legislação. O Hino Nacional Lógico Legenda Adriana Zanotto